Música Maratã! 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 o maranhão salvou de mina encantados a girar o divino no altar a filha de toda fé sob a defesa de maria batizada na azarê fiz o destino com o tempo foi maestro sofraram aqui das pés do velho cajueiro guardaram o peito a saudade de maninha o rei Zadaladainha São Luís e seu terreiro o que? é bom é bom é bom de tradição tem que respeitar maracanã que faz tremer o chão toca tomou de crioula firma no bato QG oh, pequena feita pra vencer tem que ganhar no meu time mostra seu poder de fato e na cor que não se chama não aceita toca tomou de crioula firma no bato QG oh, pequena feita pra vencer Vem brilhar no riozinho, você é seu poder de paz Vira a porta e não se cheira Correndo! Vai provar que o samba é primo do jazz Falar de amor como ninguém faz Adoro as escritas, puras de sabores Feito uma louva e for fez uma voada no chão E seja o pilar da esperança das rosas que nascem pro morro da gente Sabando, cocando e cantando Se encontrou passado, tirando de canto Magueira, se não vai indicar Hoje é o meu mar, ou meu nome? Ela bate como dom O Brasil com marrom Que é bem de Alcione Ela é Odara, deusa da canção Negra voz, orgulho da nação Ela é Odara, deusa da canção Negra voz, orgulho da nação Meu palácio tem rainha e não é uma qualquer Arreda, homem, que aí vem mulher Vejo alta de machia pra honrar nos vocês mais Aqui no samba não morrerá jamais Não posso ter maria e não é uma mulher Arreda, homem, que aí vem mulher Vejo alta de machia pra honrar nos vocês mais Aqui no samba não poderá jamais Chacou, chacou, chacou a rainha sã E a voz do ar, mãe, cantando o maranhão Chacou divina, encantados a girar O divino do altar, a vida de toda fé Sob as bênçãos de Maria, batizada na fé Quis o destino quando o tempo foi maestro Sob as bênçãos velho cajueiro Guarda no peito a saudade de manhinha Começa na rodainha São Luís do seu terreiro Rebo o cabelo Rebo de traição Tem que respeitar Maracanã Que faz tremer no chão Na campo de crioula Fima no bato QG Ô, pequena feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostra seu poder de fato Vem na flor que não se cheira Não aceita desacato Tom as tambor de crioula Fima no bato QG Ô, pequena feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostra seu poder de fato Vem na flor que não se cheira Não aceita desacato Pai! Pai! O pago do ar Santo São Luís do samba Pai! Maile de High Fala de amor como ninguém faz Mais horas incertas Furas e sabores Feito uma louva E por seus valores Que seja a filar da esperança Mas rosas te nascem no povo da gente Lambando, tocando e cantando Se encontrou passado . 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 Música 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 Música